A saúde, o trabalho, a fé em Deus, tudo bem, tudo na Santa Paz. Vamos acompanhar o melhor das nossas reportagens a partir de agora na Ecoarte. Produção, por favor, na tela. Conheço o pai dele, o velho Luiz Lacerda. Era mesmo? E o irmão dele, José Lacerda, chegou a conhecer também? Bem pouco. Bem pouco. Bem pouco. O senhor se lembra dele aqui, o velho Luiz? Chegou a lembrança dele. Bem pouco já do velho José Lacerda mesmo. O velho José Lacerda, você tem uma lembrança dele também do velho José Lacerda? Vim pra cá em 65. Eu não tinha nem um ano. A vovózana, na época, quando era, antes do titio, não sei quem foi que comentou, acho que a velho Zona nunca esteve aqui. Não, não. Pra te falar a verdade, eu também não acho que não. Acho que nem ela, eu não conheci. Eu conheci a cara. Ah, não foi que teu avô morreu? Não, eu não sei exatamente. Sabe? Teu papai morreu em 71. Eu não conheci? Eu não conheci o vovô, não. Eu sou de 63. Podia ser que ele... Eu não conheci também. Não, 63 não. Eu conheci a mãe do meu papinho. Você tem o que? A Mascida. Aquele que tu vai falar assim, o cinema do poço? Que ele puxava no Sarilho? 54. Eu sou de diversão, dia 8 de junho. Eu ia pra lá com o meu papinho. 8 de junho? É, a vovó eu conheci também. Eu não conheci. Eu sou de 31 de dezembro. O avô dele eu não conheci. Eu não conheci. É? 31 de dezembro. Eu sou de dia 8. 8 de dezembro. Dia de Nossa Senhora. Dia de Nossa Senhora. É, a avó com um pouquinho... É, o lecado eu quero ir um pouquinho com vocês. Pode, cara. Não sei se vou ter esse prazer amanhã. Não com vocês, vocês vão remando. Não, eu vou colocar para o povo a fazer. Um pouquinho. Não, eu vou colocar para o povo a fazer. Vamos subir aqui com calma, tranquilo. Diretamente aqui do Igarapé do Lago. Vamos lá. Sabe remar? Rapaz, só tem craque aqui de remo. Só tem fera. Então vamos. Olha, contemplar o cartão postal aqui, a beleza aqui do Igarapé do Lago. Muito bom. Bem, quem quiser a reportagem aqui do Igarapé do Lago, o pessoal nos solicita sempre as nossas reportagens, né? Principalmente os estudantes, os universitários, enfim. Então quem quiser, eu gostaria que, se possível, enviasse a solicitação, escrito, ao grupo Valores da Terra, barra Ecoarte. Ou só o Valores da Terra, tá? Ou só o Valores da Terra, tá? O Tolicite, reportagem para o estudante tal, fins de educação e tal, fim de pesquisa do estudante da faculdade tal, escola tal. Não tem problema, tá? A gente está pleiteando, a gente está querendo conseguir um patrocínio, um recurso, um patrocínio do governo federal. Para que nós somos uma ONG, que trabalha com a cultura, com o social, com o meio ambiente, que é a Valores da Terra. Então o que é que nós fazemos? São vários projetos, entre eles esse, o projeto Ecoarte, que consiste em pesquisa, estudo, documentários e campanhas de preservação à natureza. E também fazemos a divulgação, a divulgação do turismo do Amapá pela TV diariamente, no horário, e pela internet para o mundo, né? Para o planeta, melhor dizendo. Então olha essa beleza toda aqui, toda ela aqui, né? Ali nós reclamamos, reclamamos que, poxa, é a igreja, é o cartão postal aqui de Macapu, perdão, de Garapé do Lago. E a igreja, a frente da igreja, às escuras, olha aí, não tem iluminação. Queimar, a lâmpada está queimada, quebrada, seja lá o que for. Então, pelo menos na festa da piedade, deveria ter o que... Em volta tem as lâmpadas acesas, olha aqui, tem uma aqui acesa e vai ter outra lá mais em cima. Mas lá, na frente da igreja, está lá o poste, está lá o... Mas não tem a lâmpada, a lâmpada está queimada. Eu observei isso aí, a queimada. E o que aparece lá de cima aí, olha. Muito, muito bom. Tá, perfeito. Ele aqui, o... Caio. Caio. E ele aqui... Miguel. Miguel. Quantos anos tem, Miguel? Doze. Doze. E ele aqui? Doze também. Doze? Mas tu é menor, cara. Porque tu não toma açaí e ele toma açaí, é isso? Não, eu tomo também. Ah, então ele... É isso? Ah, tá. Mas o teu açaí é com farinha? É. Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar? Faz mal. Já experimentou o açaí sem açúcar? Já. E aí, não gostou muito? Não. É porque desde pequenininho tu fosse acostumado a açaí com açúcar. Se fosse açaí sem açúcar, né, estaria bem... Nas viagens que passam... É da Macapá, no Google, no YouTube, Arte TV Garapé do Lago, ou Arte TV Macapá. Nosso muito obrigado. Né? Gostaram da reportagem? Até a próxima, gente. Agora vamos voltar. Olha, tá armando uma chuva aí. Mostrar os telespectadores. Mando uma chuva. Olha aquela garça lá em cima. Ê, como é que é uma senhora? Tudo bem? Né? Tem que... Coloca... Estamos brincando assim que é só para descontrair um pouco, né, gente? Né? Aí reformaram aí o Correio... Correio... A área aí, né, o... Como é o nome? O... Pintarozinho. Né? Está melhor. E aqui é bom que nunca seca. É muito difícil. Isso no inverno, como o pessoal comentou aí, realmente é... É sempre bem cheio. Sempre realmente bem cheio. Né? Muito bem cheio. Né? Sempre bem cheio. Olha aí. Olha aí, olha aí. Dá uma ré, dá uma ré, macho. Olha aí, foi bom. Olha aí. E aí, gostaram? Bem, gente, muito obrigado. Essa foi a nossa reportagem... Aqui de Igarapé do Lago. Vamos lá. Vamos lá. É a idade. Está chegando aos 50 anos, vai... Vai enferrujando. É? 54, é. 53. É. 31 de dezembro, de meia a três. Meia a três também. Está até dançando, Serginho. Essa dança? Não, é a coluna. Não. É bom deitar assim em... É, 31 de dezembro, oito da noite. De meia a três. Eu sou de meia a cinco. Eu sou de meia a cinco. Eu sou de meia a cinco. É de meia a dois. Hein? Está de meia a cinco? É de 52. Olha, sabia, pessoal, que... Não é, Marlon? Dá até para pescar daqui. O caboclo fica só aqui. Põe a geladinha aqui no lado, pessoal. Põe a geladinha aqui no lado. Joga o caniço aí e tal. Põe o radinho aí. Se não quiser ouvir a música dele lá, põe o radinho, vai tocando rápido. Vai ficar só na pescaria aqui. Só na tranquilidade. O que eu mencionei, a estante... Olha o que eu te falei, Marlon, lá. Tem que eu levo outro para trocar. Você vai ver daqui, né? Hein, seu Pará? As escuras que fica lá, a igreja lá de Nossa Senhora. Recebe o nome dos três santos, né? Nossa Senhora da Piedade, Divino Espírito Santo. Veja, atravessa o papai ali. E Nossa Senhora da Conceição. Olha quem vem é o... Como é o nome dele? Alex, né? André. O André já pegou a prática, já. Olha, gente, agora eu que vou no stand-up aqui. Nosso igarapé do lago. Levanto só um pouquinho mais. Perfeito. Vou dar uma tentadinha aqui. É, gente, está do lado errado. Está do lado errado. Não, tem diferença? Agora eu vou dar uma volta aqui. Beleza. Opa, veio um mosquito no olho. Passou. Agora eu vou dar uma tentadinha. Epa, peraí. Aqui é o seguinte. Ah, não quero... Só pôr em uma... Peraí. Olha a coisa de mil, gente. Não empurra, cara.